Eu vejo todas as inimigas, vida longa Pra que elas vejo a cada dia, mas a sua visória A cor de frente é só tiro, porra e bomba Aqui dois papos, nosso imprimir, se faz história É de Deus Bate mais alto O camarote quase não dá pra te ver Não sou bovante, tô pronta pro combate O meu sensor de filiguete explodiu Beijinho no ombro, solta as inimigosas de plantão Beijinho no ombro, pra quem fechar com o bonde Beijinho no ombro, pra quem tem disposição Beijinho no ombro, tem legal que o passar longe Beijinho no ombro, solta as invejosas de plantão Beijinho no ombro, pra quem fechar com o bonde Beijinho no ombro, pra quem tem disposição Beijinho no ombro, pra quem tem disposição Beijinho no ombro, pra quem tem disposição